Eu sou Maíra Ramos, psicóloga-sanitarista e estou na Diretoria de Políticas Estratégicas e na coordenação do Projeto Boa Visão. Este projeto é uma lei estadual e consiste numa parceria entre saúde, educação e o afeto. Nosso objetivo é propiciar a condição de saúde ocular favorável ao aprendizado do estudante do ensino fundamental, médio, edge e travessia. Realizamos triagem de equidade visual e ao ser detectado algum tipo de problema nessa triagem, o estudante será encaminhado à consulta oftalmológica com fornecimento de óculos corretivos quando necessário. Com esta iniciativa, estamos melhorando o rendimento escolar, reduzindo a taxa de evasão e repetência. Ao mesmo tempo, promovemos o desenvolvimento profissional dos docentes e servidores da rede estadual de ensino. Então, profissionais e estudantes, unindo forças, têm proporcionado inclusão social com autoestima e autoconfiança, reafirmando o papel da educação em saúde e ensinar a ver a partir do empoderamento feminino, numa perspectiva de uma sociedade mais justa, respeitosa e equânime para todas as mulheres.